A vida atual é tudo menos estática. É por essa razão que a HP desenvolveu soluções de impressão móvel, como o ePrint, a gama de impressoras DeskJet, Photosmart, Envy, OfficeJet e LaserJet. Com as funcionalidades de impressão HP ePrint, agora pode imprimir de qualquer lugar, a partir de mais equipamentos móveis do que qualquer outro fabricante de impressoras. O HP ePrint iniciou a revolução da impressão em movimento, permitindo imprimir do outro lado da cidade ou do outro lado do mundo. Apenas precisa de um serviço de e-mail e assim enviar um documento ou uma foto para uma impressora compatível com HP ePrint. Cada impressora tem um endereço de e-mail único que pode ser personalizado e o número de utilizadores a ter acesso à funcionalidade de impressão via e-mail pode ser controlado. É tão simples e acessível. A HP simplificou ainda mais a impressão a partir de equipamentos móveis. As aplicações HP para impressão móvel são intuitivas e proporcionam maior controlo sobre as características da impressora. As aplicações HP com conteúdos para casa ou para o escritório permitem aos utilizadores de equipamentos móveis Apple, Android e Symbian impressão simples de fecheiros MS Office, PDF, páginas da internet e fotos em qualquer impressora da HP. É ainda possível escolher a impressão automática frente e verso ou diferentes tamanhos de fotos. Os utilizadores Apple e Symbian até podem digitalizar para o seu equipamento móvel. A HP oferece uma gama completa de aplicações criadas para facilitar a impressão móvel. Para encontrar as aplicações mais adequadas para si, visite a nossa página sobre impressão móvel ou a loja de aplicações do seu equipamento móvel. AirPrint, integrado no sistema operativo do iPad, iPhone ou iPod Touch, permite-lhe imprimir e-mails, fotos, páginas web e documentos diretamente das suas aplicações. Encontre automaticamente impressoras compatíveis com o ePrint na sua rede e disponibiliza opções de impressão avançadas como várias cópias e impressão de dupla face. É a impressão móvel conveniente em sua casa. A HP está empenhada em transformar a sua experiência de impressão. Quer esteja ligado remotamente através da internet ou a usar uma rede sem fios local, poderá imprimir com maior facilidade e ser mais produtivo com as novas soluções móveis ePrint da HP.